Que horas são? É hora dele. Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. Barra do Aririu Pandorga. Joguei muita bola lá, velho. Ah, é? E empinou também, não? Não, não. Aí é outra história. Eu nunca fui de empinar, não. Hoje tá frio, velho. Hoje parece que tá mais frio do que sexta-feira. Salve, salve, simpatia! Pode crer amizade. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, Polito e equipe. Boa tarde, estimados que nos honram com a sua audiência. Iniciando mais um mês, o nono de um ano de 12. Então, mesmo que você não acredite, hoje já é setembro. Primeiro de setembro de 2020. Isso quer dizer que daqui a 22 dias estaremos, se Deus quiser, dando mais uma vez as boas-vindas para a nova e aguardada estação, aquela que atende pelo nome de Primavera. 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 Assino, amo muito. Segundo a maioria dos nativos como eu, a primavera é a melhor estação da ilha. E quero crer, do mundo. Assunto dos últimos dias que levou Santa Catarina à mídia nacional e aos balcões de bares depois do ozônio de Itajaí foi aquela ideia de jirica lá dos vereadores da cidade catarinense de Penha, perto de Itajaí, que aprovaram lei para purir o latido dos cães e ainda com multa de 23 mil reais. Não, pode latir mais. Isso só pode ser brincadeira, né? Poderiam aproveitar os vereadores à ocasião e aprovar lei no mesmo sentido em relação aos seus discursos, dobrando então o valor da multa, evidentemente. MC Floripa está em Goiânia, a convite da dupla sertaneja João Neto e Frederico, que vai gravar a sua música Bonito no Limite. Para provar que é verdade, sim, que já está em Goiânia, ele mostrou a prova do crime. Bom, do primeiro café da manhã num quarto de hotel, o artista nunca esquece. E chegar de helicóptero na feijoada, também não, né, meu amigo? Mais uma polêmica da pandemia. Põe na tela, amarelo. Atenção, família, é só uma nota de utilidade pública, mas pública familiar. Só uma orientação para vocês. Não tem aquela pistolinha que tem que medir a temperatura na testa, quando vai entrar em qualquer estabelecimento? Vou dar uma sugestão a vocês, tá? Quando for para medir aquela temperatura em vocês, na testa, vocês pedem para medir no pulso. Não deixe medir na testa, porque aquela ali é um raio infravermelho e atinge direto a glândula pineal. E ela pode causar, com o tempo, vários distúrbios nessa glândula e trazer consequências seríssimas, tá? Então hoje eu já saí três vezes, todos os três lugares eu pedi para medir, dar o pulso para tirar, para medir no pulso, que, aliás, é até mais preciso do que na testa, e evita, né, de vocês causar um dano nessa glândula de vocês, tá bom? Se puder espalhar para a família e orientar, para não medir na testa aquela pistolinha, e sim no pulso. É sobre esse assunto aí, que me parece bem lógico, ouvi ontem duas pessoas, nenhuma delas especialista em nada. A primeira disse que era fake news, e a segunda disse que era pura verdade, e que a ideia é maquiavélica. E desceu o pau no Instagram, na Lady Gaga. Aí corri da discussão. Ótima notícia, que nos faz não perder mais tempo para preparar o próximo verão. O Tourist Make, conhecido site de turismo internacional, declara o que já sabíamos. Floripa é a melhor cidade da América do Sul para se viver. Number one. De acordo com a reportagem, o ambiente urbano é limpo e saudável, e a cidade possui um alto nível de infraestrutura. Floripa é considerada a melhor cidade para se morar no Brasil, e segundo o Telegraph, um dos 20 melhores lugares do mundo para se investir em imóveis. A cidade é linda, tranquila e segura. Nem muito grande, nem muito pequena. E além disso, está localizada em um dos estados mais ricos e desenvolvidos do Brasil, que é Santa Catarina. Um pouquinho disso aí, eu ajudei. Um monte disso aí, vocês ajudaram. Praia no inverno, é claro que deu errado, brother. E aí, eu vou dizer pra vocês que eu fui sorteado num promoção de supermercado três dias na praia. E aí, agora eu vim, só que tá meio friozinho pra entrar na água, tá 5 graus aqui. Eu acho que eu não vou entrar, acho que eu vou me embora, eu acho. Os restaurantes estão tudo vazios, não tem ninguém, ó. É que o mercado tava começando, né? Ele fez nossa promoção aí de inverno. Se quiser comprar um pastel aqui, não tem, ó. Mas ganhei a promoção, né? Pobre é assim. Ganho a promoção na praia no inverno. Nem merece. Tô com vontade de chorar até. Oh, que peninha. Não vem pra cá não, tá? Aqui tá igual. Tá igualzinho. Fica aí. Fica em casa. A Cannabis tem sido usada como remédio homeopático para todos os fins, ó, há séculos. Só que agora essa ferramenta antiga tem um aplicativo novo e moderno. Um adesivo de Cannabis está sendo desenvolvido para pacientes com fibromialgia e dor no nervo diabético que reduzem drasticamente sua qualidade de vida. Pesquisas anteriores sugerem que a Cannabis pode ter poderosos efeitos terapêuticos para ambas as condições e esse novo adesivo para dor oferece uma nova abordagem para condições incrivelmente difíceis de tratar. Já tem uma outra turma aí falando que o coronavírus tem medo do Cannabisol. Treinadores de goleiros perdendo emprego. Põe na tela, amarelo. Pesquisas anteriores sugerem que o coronavírus tem sido usada como remédio. Pesquisas anteriores sugerem que o coronavírus tem sido usada como remédio. ganhou as 97 anos. Um pouquinho mais velho do que eu. Mas me ganhou desde quando eu nasci. A gente briga, mas a gente se ama, né, Havaí? Aqui está a prova do crime Havaí na década de 60 com um elenco de notáveis E o seu mascote com 10 anos E que logo depois, aos 13 anos, seria o mais jovem locutor esportivo do Brasil Entre o Ito e o Milton Cavalazzi, esse cara sou eu Que saudade de tudo isso Estádio Adolfo Konder, onde Depois de mascote do Havaí, continuei vivendo belos momentos de vida E com o futebol, numa cabine de rádio Polito, um mês que começa com o nascimento do Havaí É evidente que não é um mês fraco Desfrute, tchau!